Música Hey pessoal eu sou o Renan e nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma textura incrível que adiciona o mob Warden aqui no Minecraft Lembrando que o Warden é a nova criatura misteriosa das cavernas do game Então bem, peça o seu like aqui no início do vídeo e que você se inscreva no canal porque agora o vídeo vai começar E bem pessoal, para começar já temos uma caverna aqui no game que já já a gente vai conferir Mas antes eu quero mostrar a textura que é essa aqui, inclusive o link para download está aqui na descrição, beleza? Então essa aqui é a textura e agora vamos conferir, mas antes eu vou explicar Essa textura aqui como eu falei para vocês, ela adiciona o mob Warden, mas como é uma textura ela faz uma substituição E o que acontece? Ela substitui o mob Warden, ela traz esse mob para cá na textura dele no lugar da textura do mob Devastador Então estou aqui, olha só, com o ovo de spawn do mob Devastador, vou colocar aqui e vejam que ele está aqui na sua textura de Warden Gente, olha só para isso, muito sinistro, cara, eu estava querendo ver esse mob aqui no Minecraft Porque todo mundo viu lá no vídeo oficial, né, que foi exibido na live, mas ver ele assim dessa forma é bem sinistro Mas claro, ele está aqui digamos que numa textura estática, mas como assim Renan? Isso daqui significa que essa textura aqui não tem aquela animação Esse peitoral dele aqui meio que fica pulsando e aqui não tem essa pulsação Da mesma forma quando a gente faz algum tipo de som, algum ruído que emite aqui, olha só Qualquer tipo de som ele recebe com essas antenas que ele tem, que é um tipo de orelha que ele tem aqui Mas na realidade é como se fosse um receptor de ondas sonoras Ou seja, ele aqui não tem esses detalhes animados porque ele realmente está apenas com a textura Eu até pensei que ele vinha aqui no lugar do golem de ferro, mas não Olha só, está aqui ele, cara bem grandão E além dessa grande criatura, essa textura aqui também coloca no lugar do salmão o mob Axolot Que é um tipo de salamandra, eu tenho até pesquisado e é realmente o tipo de salamandra aqui Que a gente vai encontrar no Minecraft, então temos essas duas criaturas por enquanto nessa textura Deixa eu colocar, olha só, essa salamandra aqui, né Deixa eu ver como é que ele fica na água, deixa eu passar para o modo espectador É, aqui está legal, só que não tem como nada muito Mas a mecânica de nada está bem bacana Olha só as perninhas, bem legal Agora deixa eu sair daqui e vamos entrar numa caverna e colocar esse mob Deixa eu só pegar uma tocha aqui de forma rápida, tá legal? Para trazer um pouco de iluminação Lembrando que, para quem não conhece aqui essa criatura, confiram esse vídeo aqui que está na descrição É um vídeo que tem vários detalhes misteriosos sobre essa criatura Poucas pessoas foram notificadas, então para quem ainda não assistiu, o link está aqui na descrição E bem, vamos entrar aqui na caverna e vamos colocar ele para a gente ter uma ideia de como vai ser essa experiência Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui o volume do jogo, tá legal? Vou colocar uma tocha Pena que essa caverna aqui é bem pequena Mas olha só a sensação que a gente vai ter mais adiante Cara, olha o tamanho dessa criatura Simplesmente gigante E apesar dele não ter uma textura, como eu falei, animada Essa coloração dele aqui é meio brilhosa Cara, aqui olha só esses pontos de cor azul Bem legal mesmo Mas bem, deixa eu ir agora para uma caverna mais profunda Vamos ir no modo espectador Olha só, aqui tem belas cavernas Deixa eu ver uma caverna aqui mais profunda Porque esse mob aqui, ele vai ser de um bioma especial Como se fosse uma região mais profunda do que essa que a gente conhece aqui no jogo Bom, deixa eu vir para cá Eu acho que aqui está legal Já nesse local, vou colocar uma tocha aqui E agora vou colocar o mob E pessoal, olha só que sinistro Já imaginou você aqui vindo, explorando Quando você olha só Menos espera Está aqui essa criatura gigante E lembrando que a gente não pode fazer muito barulho Claro, como a textura não tem nenhum problema Mas quando a gente encontrar ele A gente tem que evitar o barulho Porque ele vai vir nos atacar Caso ele perceba aqui a nossa movimentação Por meio dos sons E uma coisa que eu curti aqui nessa textura É que esse mob tem muita vida E ficou no lugar de outra criatura Que tem muita vida Que é o mob devastador Ou seja, a gente tem um trabalhão aqui Para derrotar Agora só para finalizar Vamos ver aqui um combate Vou colocar, olha só O mob Iron Golem Vou colocar E vamos ver quem vai vencer a batalha Mas claro O Golem de Ferro normalmente Aqui consegue vencer essa criatura Até porque eu já bati nele Mas deixa eu só fazer outro teste Eu vou vir aqui no topo E vou colocar, olha só Deixa eu até colocar para ficar de dia Barra Tami 7-0 E vou colocar aqui Do zero Esse mob Contra aqui um Iron Golem E bom Já aqui na superfície de dia Vamos colocar aqui As criaturas para lutar Vou colocar primeiro aqui Olha só A nossa criatura aqui texturizada E vou colocar O Iron Golem E vamos conferir o combate Cara, olha só Ele até se aproximou rápido No entanto Vocês percebem aqui Que ele realmente não tem aquela animação Que a gente viu no trailer oficial E está até dropando aqui A cela Mostrando que ele é realmente Um mob devastador Mas o fato é que Cara É bem sinistro Quando ele vem andando assim Olha só De forma rápida Muito legal mesmo E lembrando pessoal O link para baixar essa textura Está aqui na descrição Beleza? Olha só a boca dele Cara Cara Muito sinistro aqui Inclusive Ele tem Olha só Na parte de trás Como se fossem alguns ossos Expostos Bem sinistro mesmo Mas bem pessoal O vídeo é esse E eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!